A polícia foi acionada, dois homens com arma de fogo foram conduzidos para a delegacia e arma prendida. Onde foi isso? Bom, Samara, foi repassado para a gente ver qual por que havia dois elementos ali na rua Serre Salomão, no bairro Trisdela, em atitudes suspeitas, provavelmente para cometer assalto. Nossa guarnição se deslocou até o local. Os indivíduos ainda tentaram prender em fuga lá em um matagal, mas a gente conseguiu alcançar os mesmos e prendê-los. A arma prendida, qual foi ela? Um deles estava de posse de uma revólver calibre 38 e o outro estava com a faca. Essas duas pessoas que foram conduzidas, elas também foram conduzidas pela Força Tática em meses anteriores. Positivo, Amaral. Eles dois foram conduzidos pela nossa guarnição em maio desse ano, com duas garruches, foram presos já pela nossa guarnição. O senhor está tirando sempre em ação? Gostinho.